Música Eles falaram pra mim que eu tinha que entrar com o documento ou com o responsável e eu fui com a minha mãe, mas mesmo assim eles não deixaram eu entrar. Quando eu vou no shopping assim, tipo, bem vestido, as pessoas, assim, até o guarda lá, ele olha, tipo, ele não fica cuidando pra mim. Só que quando eu vou com meus amigos, assim, tipo, com roupa normal de casa, eles começam a meio que desconfiar, entende? Achando que a gente vai roubar alguma coisa. Eu acho que é um preconceito com a nossa vila, porque eles acham que a vila é um lugar perigoso. Então eu acho que isso é bem errado, tipo, da parte deles. Principalmente no começo tinha bastante gente, tipo, da Lídia, que ia pra lá e eles também faziam a mesma coisa. Isso depende mais pela pessoa de onde ela vem. Ah, eu me sinto mal, porque... Eu não gosto que as pessoas fiquem olhando de um jeito meio que... Um jeito estranho, um jeito de pensar que eu sou uma pessoa ruim. Eu não gosto. Já notei várias vezes o carro da polícia na entrada aqui também. Isso de manhã, até quando foram... Foi inaugurado o shopping, na época da inauguração do shopping. E muito tempo depois ainda vejo alguns carros da polícia na frente. Como se fosse uma vida antes da ponte, como se fosse uma vida após a ponte. Até quando eu vou em lojas, assim, tipo, ver tênis ou roupa, assim, que eu gosto, até os vendedores, eles ficam olhando com preconceito comigo, assim, quando eu tô com um mau vestido. Tipo, a mesma coisa que aquela frase diz, né? As pessoas julgam o livro pela capa. Não sabem o conteúdo que tem, o jeito que a pessoa é. Eu penso que existe, sim, uma ponte que nós precisamos, a cada dia, atravessar. Tanto para que os alunos vão para outros lugares da cidade conhecer e que eles sintam pertencentes à cidade, ao município, ao mundo. Porque nós podemos ocupar todos os espaços, enquanto cidadãos, e buscar os nossos lugares, né? A cidade nos pertence. E também para que as pessoas venham até a Renascença e conheçam. Porque o fato de desconhecer a Renascença causa alguns preconceitos em relação aos nossos alunos, à comunidade. Então, esse atravessar a ponte, para mim, além de simbólico, é muito significativo. Porque nós precisamos fazer esse movimento, tanto de passar para o outro lado da ponte e conhecer o restante da cidade. E mostrar os nossos potenciais, quanto fazer com que as pessoas venham até a Renascença, até a Escola Sérgio Lopes e conheçam o trabalho que nós desenvolvemos, o potencial das crianças, enfim. Eu acho que antes de julgar alguém, a gente tem que conhecer, né? A gente nunca pode julgar as pessoas antes de conhecer. A gente nunca pode apontar o erro sem conhecer a realidade das pessoas. Então, a gente é muito acostumado a apontar o dedo para os outros e, às vezes, a gente não acaba enxergando o nosso próprio nariz, nossos próprios problemas. A gente encontra problemas normais aqui, que a gente encontra em qualquer outra família. E aqui não é diferente. E eu posso dizer tranquilamente, eu ando por aqui, bem seguro. Pego o ônibus, entro aqui e eu tenho certeza que, se eu precisar contar com alguém, com a ajuda de alguém daqui de dentro, eu vou me sentir muito acolhido, muito mais acolhido do que em lugares do centro. Eu sou bastante orgulhosa dos alunos aqui da escola. Eu acredito muito no potencial de cada um. Eu gosto muito das pessoas da comunidade, aprendi a conhecer essa comunidade. Respeito muito cada uma das famílias. E a minha relação é uma relação de reciprocidade, assim. Eu tenho um respeito muito grande por todos e acredito em cada um dos alunos. Cada um com seus talentos, com suas potencialidades. E aí E aí Eu tenho um respeito muito grande por todos os alunos.